Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de falar da série Sential Capamã do episódio número 15, que eu acabei de assistir. Foi um episódio um pouco mais enxuta, mas que trouxe grandes informações e foi um episódio bem gostoso de assistir. Vou falar um pouco mais também sobre o Efe, que nesse episódio foi bem marcante a participação dele. Tem algumas teorias meio amirabolantes e sobre tudo isso e mais um pouco vou conversar com você nesse vídeo aqui. Mas antes disso, vou pedir pra você aquele like super especial que só você sabe dar. Deixa o seu like, então meu muito obrigada. Também te convido pra me seguir lá no Instagram, sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. Bora então conversar sobre o episódio número 15, que eu achei até bastante dinâmico depois do último episódio. Eu confesso pra vocês que gostei bastante, acho que foi um episódio bastante agradável de assistir. Como eu disse, foi dinâmico e ainda por cima a gente viu a Eda divando. Ela não baixou a cabeça, entrou com tudo nesse episódio, provando que realmente é uma personagem muito forte. Então eu gostei das atitudes dela, acho que realmente ela foi muito forte, provou que é uma mulher bastante empoderada. Foi atrás do Sarcan, falou tudo o que queria falar, com toda a postura, classe, né? Tava mal, mas mesmo assim continuou firme e forte nos seus propósitos. E eu gostei bastante de ver ela aceitando sim a proposta do Efe, porque nos trouxe momentos impagáveis nesse episódio. De ver o nosso Ruivinho completamente sem jeito, desajustado, repleto de ciúme. Bem, vendo a Eda entrar com tudo na empresa, não como uma pessoa preocupada, nervosa, desesperada. Bem, pelo contrário, como uma funcionária, né? Ao lado ali do Efe. Então eu gostei muito da entrada dela, na posição que ela ficou. Achei excelente ela conseguir essa bolsa, muito importante pra ela, né? Lembrando da Eda lá do início dos sonhos que ela tinha. É importante ela conquistar tudo isso, pra ela ter o respeito das pessoas. E também se sentir forte, ela já é uma mulher super talentosa. Então esse ponto eu achei super importante. E como eu falei, foi um máximo ver o Sarkan totalmente sem jeito. Uma das cenas que eu não poderia deixar de falar aqui, porque eu assisti acho que umas duas vezes ali. E gostei bastante, acho que como eu falei, foi uma cena impagável. Foi a ceninha ali do café, onde os dois, né? Estão ali juntos, a Eda serve dois café. E o Sarkan, né? Totalmente se achando, já pega a xícara desobrigada. E a Eda corta ele e diz, só um pouquinho, essa xícara aqui não é pra você. Ela não fala exatamente dessa forma, mas foi muito legal aquela cena, né? Ver a cara dele. O Kerem, eu acho, já falei, um ator maravilhoso. As expressões faciais. Não é só um rostinho bonito, eu acho que ele expressa muito bem os dois, né? Eles têm uma química muito legal de fazer essas caras de ficarem totalmente sem jeito, de ter ciúme. Então, essas cenas a gente gosta muito, se envolve, são cenas gostosas de assistir. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o Efe. O que vocês acharam dele nesse episódio? Eu vou trazer pra vocês, como eu falei, algumas ideias, teorias que podem ser mirabolantes, malucas. Mas já tô deixando bem claro, são teorias, ideias. Eu achei ele nesse episódio mais do tipo uma pessoa que veio realmente pra apoiar a Eda. Eu não vi em nenhum momento ele tentando passar um pouco por cima e se mostrar uma pessoa que quer algo mais afetivo, mais ligado a um relacionamento. Me pareceu ele querer colocar ela já em posições ali que ele acha importante. Me pareceu estar preocupado com ela. E eu achei muito interessante as conversas, né? A gente vê que realmente ele veio da mesma região ali da Eda. Então, quem é esse homem de verdade? Será que ele veio, né? A mando da avó da Eda, que é o que todo mundo pensa? Será que ele é um parente? Eu também fiquei pensando sobre isso. Porque alguns inscritos aqui do canal falaram que a Eda brincava na infância com um menino, que foi dito isso num dos episódios, que eu não me recordo qual, porque eu não me peguei nessa pequena frase, né? Às vezes é tudo tão dinâmico. E aí eu pensei, será que é esse menino? Porque tinha gente que dizia que podia ser o Sacan, eu já não acreditava tanto. Mas o Efe poderia se encaixar nisso, ser algum parente até próximo. Podia até ser um irmão que a Eda não conhece, um primo. Não simplesmente apenas um agente, alguém que trabalha pra avó. Porque dá pra ver que ele tem uma posição realmente de destaque. Quem sabe ele não é realmente algo a mais. Não apenas alguém que tá amando da avó, até pela posição dele, sabe? Então ele é um cara importante, né? Ele é conhecido. Então me veio isso na cabeça também. Algumas pessoas têm teorias que vão um pouco além, mas que é um pouco interessante. Mas eu acho difícil ainda, pelo que a gente tem, né? Racionalmente vendo, né? De ser possível. Mas vou compartilhar aqui com vocês também. Tem gente que até diz que poderia até ser o irmão do Sacan, mas eu acho que não teria como, tipo, a mãe ia reconhecer naquele momento, né? E pela região que ele vem, né? Porque tem muita gente que ainda não acredita na morte do irmão do Sacan. Realmente eu confesso pra vocês que essa morte do irmão do Sacan também me gera algumas dúvidas ainda se aconteceu. O que a gente sabe é que tem um grande mistério nessa história de como foi a morte dele, né? Não ficou tudo ainda muito claro. Mas eu acho isso muito interessante, todo esse suspense que a série traz, né? E eu quis compartilhar com vocês esses pensamentos, porque realmente eu tô achando que o Efé, ele ainda vai me surpreender muito. Não sei se ele vai ser um grande vilão ou alguém que pode até mesmo, porque ao mesmo tempo que ele parece que atrapalhou, gente, sabe a sensação que eu tive que ele também ajudou. Por isso que até quando o pessoal falou irmão do Sacan, até me veio, mas como eu digo, pra mim não faria tanto sentido, porque eu acho que ele acabou até contribuindo pros dois ficarem ali juntos, mesmo rolando aquele ciúme, porque ele parece realmente ser o elemento que aproxima os dois, né? Mesmo talvez pensando em outras coisas ali. Então, vendo, né? Como eu falei o episódio, eu achei isso muito interessante, porque eles acabaram ficando mais tempo juntos, né? A Eda teve que voltar ali pro escritório, e isso cria uma grande faísca entre os dois, né? E eu gostei muito desse episódio, porque teve várias coisas que aconteceram, né? Coincidências do destino, pra que eles ficassem no mesmo local ali junto, né? Aquela cena ali da Eda dirigindo foi muito legal. E sobre a última parte, né? Que nem o pessoal falou, lembrou realmente bastante o pássaro madrugador, né? Erkissikus, quando a Saren cai ali no buraco, bem que era um buraco bem mais fundo, né? Era uma situação ali bem mais complicada. Realmente o buraco que a Eda caiu ficou meio estranho, porque ele era bem baixinho e não mostrou como aconteceu. Mas acidentes acontecem, de forma às vezes realmente bizarras. Tinha até uma série, não era bem um documentário, que mostravam casos reais de acidentes bizarros, assim, sabe? De coisas que a gente não acredita que alguém possa se ferir. Então realmente pode acontecer. Mas claro, pra nós visou um pouco estranho, né? Mas eu achei legal, porque eles vão ter que ficar ali numa situação juntos, e muitas coisas podem vir à toa, né? E lembrando vocês que todo mundo promete que o episódio, né? O próximo, o décimo sexto, vai ser maravilhoso. E eu espero isso, tá prometido? Então vamos cumprir. Mas eu confesso, como eu falei, que eu também gostei muito desse episódio. Não achei cansativo. Achei gostoso de assistir pra quem curte um romancezinho. Eles estão separados, mas tava aquele joguinho entre dois adolescentes, que realmente parecia, duas crianças. Teve um momento de tensões dos dois no carro. Que era nítido, né? Que estão super mega apaixonados, mas nenhum dos dois vai de alguma forma, né? Demonstrar isso. Principalmente a Eda, que não deve mesmo, no sentido que foi o Sarkand que fez toda essa burrada. E agora ele tem que correr um pouquinho atrás. E vamos ver o que vai dar. Acho que vai correr mesmo atrás. Não vai ser assim tão fácil. Acho que a gente vai ter um episódio onde ele vai ter que fazer muitas conquistas. e, ai, gente, eu achei que o pai dele ia contar, né? Mas talvez ela queira dar mais uma enrolada, mas eu acho que ela vai pra esse caminho, o autor, e eu tô muito feliz de realmente o pai ter essa lucidez de contar a verdade. Tudo indica ali. Ai, eu esperava também que a tia da Eda manipulasse um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que ela sabe usar ali a hipnose, pudesse fazer alguma coisa pra ver se ele contava. Mas, claro que é complicado. Também não sei se era a pessoa ideal ele contar pra tia, porque eu não sei se a tia contaria pra Eda. Aí ia ficar mais segredos, a Eda mais decepcionada, porque a tia poderia realmente não contar nada pra ela. Mas vamos ver, né? Como é que vai ser esse desenrolar. Mas eu tô super otimista. E, pessoal, vamos ficar tranquilo, calmo. Tudo indica que a série tá indo muito bem, né? Que ela foi vendida. Então, não vamos entrar em pânico, tranquilidade, né? Vai dar tudo certo. Claro que é importante manter a audiência. Quem puder assistir no site oficial sempre ajuda bastante nos números. Mas, pelo jeito, tá tudo tranquilo. Como eu falei pra vocês, é um videozinho mais curtinho, né? Trazendo pra vocês essas informações, essas ideias meio mirabolantes. Mas quero saber de vocês o que vocês acharam. Se também rolou algumas desconfianças da forma como esse Efe entrou na trama. O jeito que ele tá se aproximando da Eda. Se vocês também acham que deve ser algo, assim, mais específico. Porque, sério, me pareceu em alguns momentos, mesmo ele tendo essa relutância com o Sarkand, que talvez ele até conheça o Sarkand. Pode ser, como eu falei, viagem da minha cabeça. E até uma forma que tá sendo escrito pra nos trazer, né? Essas dúvidas, trazer esse suspense. Mas, realmente, é um personagem que pode ter várias facetas. Vai poder ser bem utilizado. Acho que foi bem importante a entrada dele. Então, é isso, pessoal. Agradeço a companhia de todos vocês. Um beijo grande no seu coração. E até breve.